Salve, salve rapaziada, Erika aqui, entrevista exclusiva do MSI 2022, se você curte o nosso trabalho, acompanha, já entra aqui, ativa o sininho, deixa o like, é muito importante, comenta também, beleza? E outro recado, que a gente tá fazendo a cobertura em parceria com a Rivalry, então se você quiser apostar, tem que ter mais 8 anos e tem um link aqui na descrição explicando como que você faz pra criar a sua conta e usando o cupom mais 100 você dobra o seu saldo, beleza? Então é só entrar aqui e bora pra entrevista, deixa o like, hein? Valeu! Vamos lá então, fala Greve, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes aqui. Cara, a gente sabia que o jogo de hoje seria muito difícil, era simplesmente os campeões da LPL do outro lado, candidatos ao título do MSI junto com a T1. Mas enfim, fala um pouco desse jogo aí, porque a Red veio com uma atitude de ir pra cima, até pegou o Force Blood numa jogada no bot e em alguns momentos quando a RNG vacilava vocês iam pra cima e até conseguiam cobrar. Enfim, fala um pouquinho desse jogo de hoje, Greve. Esse jogo de hoje a gente tentou mudar um pouco, porque a gente já vinha jogando, a gente já jogou duas vezes contra a RNG, então a gente tinha, querendo ou não, essa vantagem. Por a gente ter perdido pra eles, é muito mais fácil você analisar os erros, os acertos e você estar numa posição mais favorável, certo? Tipo assim, eles ganharam da gente e então eles não tinham tanta coisa pra estudar quanto a gente tinha pra estudar contra eles. Então, questão de draft mesmo, a gente veio com propostas diferentes hoje, porque a gente percebeu que nas duas primeiras partidas o Xiaohu, eles estavam fazendo um scout muito bom, que eles estavam banindo o Ari LeBlanc, tentando sair um pouco dessa linha de jogar e propondo a linha de Galho e TF, que foram campeões que eles tentaram duas vezes, que eles jogaram duas vezes, né? Então, eu fiquei um pouco também feliz, porque ele respeitou um pouco, tipo, o fato de eu poder querer jogar daquele jeito e ele tentou, ele tentou não, ele conseguiu ganhar de mim de um jeito ainda mais incrível, que foi o jeito de, tipo, só de pensar, utilizando campeões que rotacionam, que é algo que eu gosto muito de fazer, ele ganhou de mim do meu jeito, o que doeu muito, porque eu fiquei pensando, pô, eu acordei de manhã cedo e eu falei, mano, eu não vou deixar ele rotar, eu não vou deixar ele, sabe, impactar as minhas saias, eu não vou deixar ele respirar. E era o que a gente estava propondo, tanto é que a gente veio banindo o Galho e tentou pegar TF no 3 justamente pra tentar fazer essas jogadas. Infelizmente, como tu mesmo mencionou, eles são os melhores do mundo, talvez junto com a T1 ali, são candidatos ao título, então é realmente muito difícil, porque qualquer erro eles vão abusar muito, é complicado às vezes, quando você entrega um pouco de vantagem, eles sabem punir muito bem, mas a gente tentou, cara, a gente tentou, a gente trouxe esse draft um pouco proativo com o TF, com o Lee Sin, justamente pra tentar abusar deles e tentar explorar algo deles nesse começo de jogo, mas acabou que eles não deram brechas e foi isso, cara. É isso. Greve, queria te perguntar então como é que foi enfrentar o Xiaohu, né, você já falou um pouquinho, né, o foco que você teve. Eu tô perguntando mais também porque no ano passado você já enfrentou o Tiovi também, que era um desejo seu. Enfim, primeiro responde como é que foi enfrentar o Xiaohu e uma segunda pergunta, com quem foi mais difícil? Cara, jogar contra o Xiaohu foi uma experiência incrível para mim, porque ele me ensinou coisas que eu não sabia como fazer, uma coisa muito interessante foi que eu aprendi a jogar de Vex contra a Oriana vendo o POV dele, porque teoricamente a Oriana tem push nessa matchup, mas se a Vex jogar muito, 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 muito bem, você consegue puxar ela, então, e foi algo que eu utilizei no CBLOL, que eu acabei jogando contra o Envid e Vex contra a Oriana e eu tava puxando ele no começo do jogo, então eu assistia sempre esse cara de manhã cedo no Brasil, pegava meu caderno e ficava anotando as coisas dele, e aí eu venho aqui e eu tenho que enfrentar esse cara, sabe? Foi uma experiência incrível para mim, única, porque eu joguei contra um cara que ele faz coisas que fora da caixa, sabe? Tipo, quando ele jogou de galho, ele basicamente fez coisas que eu, às vezes, não é que eu não pensava, mas ele fazia coisas de forma diferente e via o jogo de uma forma diferente, então foi uma forma que parece que ele me deu um soco, sabe? Tipo, um bem dado, tipo assim, ele ganhou de mim do meu jeito, e ele jogou de uma forma maestral, e eu tentei fazer isso hoje de TF e acabou que a gente não conseguiu abusar de erros deles, porque eles não deram muitos, mas foi uma experiência única jogar contra ele, foi realmente muito incrível, fico feliz por isso, e sobre contra quem foi mais difícil, eu acho, contra quem foi mais... Aí eu não consigo dizer tanto, porque na primeira vez que eu joguei contra o show, eu joguei também de Twisted Fate, que é um boneco que não joga muito as rotas, e quando eu cheguei aqui eu joguei muito contra Twisted Fate, contra a Galha, mas... é, não sei como eu não tenho muito como dizer, cara, os dois são só jogadores muito incríveis, e eu fico feliz de poder estar jogando contra esses caras e trazer essa bagagem para o Brasil. Boa, Grave. Grave, queria que você falasse um pouquinho sobre o Gigo agora, ele não tinha ido muito bem no Mundial passado, mas teve um split muito bom agora no começo de 2022, principalmente nos playoffs do CBLO, né, e ele também teve bons jogos, boas atuações agora no MSI. Usando ele como um paralelo para você, você acha que o MSI te ajudou a evoluir, ainda mais jogando contra o Xiaohu, que você já falou, e jogando até três vezes contra o Xiaohu, né, mas enfim, jogando contra o Xiaohu, não teve o Maple, mas teve o Bay do PSG também, enfim. Como que você vê isso, o Grave? Não só por jogar contra esses caras no stage, mas também pelas treinos e também pela solo kill coreana, eu sinto que tem um lado meu que eu posso explorar muito, e cada vez mais eu vejo isso, de ser cada vez mais agressivo, de querer mais fazer jogadas, de, sei lá, de ter a confiança em mim mesmo que eu vou bater no cara, e é isso. Tanto é que eu, cara, quando eu estava no stage, eu joguei livre, leve e solto, tanto contra o Xiaohu, quanto contra o Seirin, quanto contra o Bay, sentia que tinha bonecos, como por exemplo a Zoe, que eu não trazia muito na minha carreira, e cara, quando eu cheguei aqui na Coreia, eu comecei a explamar e comecei a mostrar um lado meu com um boneco que eu nunca achei que eu ia ter. Então, eu fico feliz, porque eu não sou perfeito, obviamente, nenhum jogador é, mas quando eu vejo que tem um lado meu que eu ainda posso aperfeiçoar, me dá mais gana, e mais vontade de eu ser uma versão melhor minha todos os dias, sabe? Ser um melhor mid laner para os meus teammates. Então, eu fico feliz que eu tenho um lado sim para eu melhorar, que eu estou melhorando já, e eu estou preparado para chegar com tudo com ele no CBLOL, sabe? Então, eu só vou ser querer ser esse mid laner melhor a cada dia que você passa, e querer ser o mid laner que meus teammates merecem. É isso aí, Greve. E, Greve, eu sei que é frustrante agora, eu sei que deve estar bastante pesado para vocês, mas a gente tem que ver também o lado dos números, né? Porque, querendo ou não, a Red nesse MSI ganhou do PSG, ficou 1x1 contra o PSG, sendo que o segundo jogo foi close também, né? Enfim, tipo, o placar não diz muito isso, mas em questão de... Bom, quem assistiu sabe, né? Vocês que jogaram então... O early mid game foi tranquilo, os contrairos, sim. Sim. E vocês ganharam, ficaram também 1x1 contra a Turquia, sendo que, acho que você vai concordar comigo, a derrota para a Turquia foi mais para vocês mesmos do que por realmente uma qualidade, assim, da White Cats. Enfim, a Red termina então esse MSI na frente da Turquia, por uma vitória, e na frente da Oceania, que eles ficaram 0x8 no grupo deles, e a tendência é ficar na frente do Latam, que o Latam já está 0x3 e eles jogam amanhã. Qual que é o veredito geral, assim, dessa campanha da Red no MSI, na sua visão como jogador, Greve? Sempre fica com aquele sentimento que a galera fala, né, de experiência internacional e o que quer que seja. Mas, por exemplo, desse MSI para o Worlds, eu já sinto que a gente já teve uma melhora considerável. A gente teve treinos mais complicados desse MSI também, porque teve uma questão de problemas, eu também fiquei meio doente no começo do MSI, tipo, a gente estava tendo alguns problemas também em ajustar a questão do ping também, que acabou atrapalhando, mas a gente se manteve resiliente e eu fiquei muito feliz porque meus teammates se doaram muito. Todo mundo se doou muito, 200% do começo até o fim do campeonato. E fica com aquele sentimento de que a gente poderia ter ido mais longe. Isso dói, isso é o que mais dói, que a gente poderia ter chegado lá, que a gente poderia ter passado por Rumble Stage, mas eu fico feliz que a gente foi uma versão melhor internacionalmente do que a versão passada da Red, sabe, no Mundial. E a gente mostrou que a gente pode, sabe, a gente mostrou um jogo dominante contra a PSG, um jogo dominante contra a Wildcats. Então, a gente sai antes de que a gente está no caminho certo, mesmo que está doendo demais, mano, a gente ter perdido hoje, ou ter perdido, deslizado em alguns jogos que não poderiam ter perdido, sabe, mas a gente sente que a gente está no caminho certo, sabe, tipo, e é isso que eu fico feliz, que, tipo, eu vou melhorar ainda mais e eu vou voltar para o Mundial para ser uma versão melhor de mim e tentar fazer meus teammates jogarem ainda melhor, porque eles já jogam. Só isso. É isso, Greve. Agora chegando, última pergunta então. CBLOL, o CBLOL começa dia 10 de junho aí. Vocês têm um mês para voltar para o Brasil, descansar e resetar a cabeça. Como é que você vê esse próximo split aí? A gente teve um split bastante disputado aí até o final, né, fora que vocês fazendo uma Miracle Run aí pela Lower Bracket e fazendo uma final incrível aí contra a PEN, bem disputada, cinco jogos, enfim. Como é que você vê esse segundo split do CBLOL agora, Greve? Eu vejo que vamos voltar, querendo ou não, vamos voltar com tudo. A gente... Eu, particularmente, eu não vou descansar até eu sentir que eu representei bem meu time e sentir que eu fiz meus companheiros brilharem da forma que eles merecem brilhar, porque eles são os melhores de cada posição do Brasil. Eu só vou voltar para o Brasil e não descansar até eu ficar cada vez melhor, mas eu estou hypado, porque eu sei que eu consigo, que conseguimos ganhar e conseguimos voltar de novo. tentar fazer algo histórico já começando do Brasil, ganhando três vezes seguidas, né, que o meu time eu acho que já fez. Voltar para o Mundial e passar para a fase de grupos. Essa é a mentalidade que eu vou ter. E é isso, cara. É isso, Greve. Muito obrigado, então, pela entrevista. Boa viagem de volta para o Brasil e bom descanso também. Eu sei que você falou que você não vai descansar, mas bom descanso aí até o começo do CBLOL. A gente se vê no mês que vem. A gente se vê, Vitor. Prazer sempre. Valeu, até mais, cara. Tchau, tchau.